A nossa leitura de hoje é João capítulo 17, estou lendo aqui a minha bíblia, tem o título aqui na leitura de hoje, no capítulo de hoje, a oração sacerdotal de Jesus. A verdade é que neste capítulo, Cristo ora por todos nós, por seus discípulos e também ora por todos nós. Em sua oração, ele pede que Deus cuide de todos nós. Em sua oração, Cristo pede que Deus nos mantenha unidos. Nesta oração, Jesus Cristo pede que Deus nos proteja. Ele pede a Deus para que nenhum de nós perca a salvação. Além disso, Cristo pede a Deus para que nos proteja do mal. Também Cristo pede que Deus nos santifique. Nesta oração, Jesus Cristo pede que Deus nos santifique com a verdade. E também ele pede que o amor de Deus esteja em cada um de nós. Esta, amigos, é uma linda oração, capítulo 17 de João. É extraordinário pensar nas coisas que Deus pede ao Pai, não para o benefício dele, mas sim para o nosso benefício, para a nossa bênção. O que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que Cristo nos ama com amor profundo. Também aprendemos que precisamos orar em favor de nossos amigos, da nossa família, em favor daqueles que não conhecem a Deus. Que tal hoje você orar em favor de alguém que precisa encontrar a Deus? Faça isso. Você certamente vai abençoar essa pessoa. Desfrute de um lindo dia. da vida. da vida. Legenda Adriana Zanotto